Salve-se rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo vamos falar da renovação do Palácios 2028, já é um nome pra ficar de olho, eu explico. Novamente, aquela questão do ano a ano, o jogador vai evoluindo. Final de temporada, esse começo dessa, o Palácio talvez tenha sido, com certeza, um dos melhores volantes do mundo. Jogando demais, ele renovou com o Leverkusen. Também vamos falar do novo 9, que o Naugelsmann quer testar na Alemanha. Um vídeo aí mais focado ao pessoal do futebol alemão, belezinha? Tamo junto, deixa o like, compartilha o canal, compartilha o vídeo se você gostar. E, obviamente, quem puder fortalecer, se torne membro, tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Tamo junto, desde já agradeço. É nóis, fica com o vídeo. Rapaziada, o Leverkusen renova aí com o Palácios e olho nele. Olho nele. O Palácio, pra você ver como, ano a ano, o Palácio, ele deu um salto no jogo dele, principalmente com a chegada do Xabi Alonso, impressionante. Ele, você vê aqui, ó, só pra dar um contexto pra galera. Por isso que é bom você ir acompanhando, ano a ano. Ele chegou no Leverkusen em 2019. Depois que ele foi vice-campeão com o River Plate. Ali naquela final, ele já jogou praticamente vendido, né, contra o Flamengo. Enfim, ele chegou em 2019, teve dificuldade no começo. Final ali da temporada passada, nos últimos 3, 4 meses, 3 meses ali. Na Copa do Mundo, ele foi campeão, mas ele praticamente não jogou. Mas nos últimos 3 meses ali, cara, ele cresceu absurdo, mano. Ele terminou a temporada, eu fiz o vídeo aqui, falando, ó, olho no Palácio. O Palácio tá jogando demais, ele evoluiu muito. 24 anos aí, chegou muito jovem, com 21 anos na Alemanha. E, cara, tava jogando demais. E começou a temporada exatamente da onde ele terminou a temporada passada. Jogando muito. Ele com o Xhaka encaixou muito bem. Primeiro volante, pode também ser um segundo volante, mas eu prefiro ele mais de primeiro volante. E, cara, jogando um futebol de alto nível, ele consegue ser os primeiros volantes mais modernos de saída de bola e também de chegada. Eu não acho ele especial em nenhuma. Tipo assim, quando eu falo especial, por exemplo, parte defensiva, um Gart, um Palinha. Parte criativa, sei lá, um... um... um segundo volante muito criativo, um Bernardo Silva. Não, mas ele faz os dois muito bem. Ele sabe dar o suporte ali pro segundo volante, sabe dar o suporte pro meio campo, sabe ser o primeiro volante, sabe marcar. Cara, evoluiu demais. E o Leverkusen consegue renovar com ele até 2028. Renovação importante. Ó, isso aqui se chama, ó... Valorizou o jogador. O jogador jogou bem. Já começou, com certeza, começou... Os gaviões. E dá uma valorização salarial pro Palácios. Isso aqui também já é o quê? Preservando o valor de mercado. Preservando o valor de mercado. Cara, principalmente se o Leverkusen não pegar um G4 e classificar pra Champions League temporada que vem, eu acho que ele sai. Obviamente, se ele manter esse nível aí, né? Tem que fazer uma temporada consistente, ele tá jogando muita, muita, muita bola. Ele é dono da posição, é dono do meio campo, ele com o Xhaka. E, cara, olho no Palácio. Já venho falando dele, ó... Há um tempo. Você vê, chegou em 2019, agora que tá alcançando o potencial. Futebol não é feito em duas semanas. Futebol não é feito em seis meses. Ano a ano. Evoluindo. Teve que cair na mão do Xabi Alonso pra desbloquear o jogo dele. É isso, cara. Isso é do futebol. Você vê, 24 anos. 24 anos. Entendeu? 24 anos. Então, cara, vem jogando muito... Ah, vai fazer 25 em outubro, ó. Ou seja, quando ele sair, provavelmente, vai ser depois dos 25 anos. Chegou com 21. É passo a passo, é paciência, ano a ano, acompanhando a evolução. E o Palácio realmente tem um salto no jogo dele. Do final da temporada pra cá, até o final da última temporada, e no começo dessa, vem jogando demais. Demais mesmo. E, cara, contra o Bayern, foi um jogo que eu acho que alertou muita gente. Porque, cara, uma coisa é contra o Damistadio, o Gladio, por lá. Quando ele entra no segundo tempo contra o Bayern, que ele dá outra cala pro meio campo, aí os times olham, opa, tem um jogador especial aí. Sim, rapaziada. Julian Nalgues, mas já chegou chegando. Parece que já quer testar. o novo número 9 na Alemanha. Digamos que a Alemanha está numa crise de números 9, assim, olha. Pegadíssima. Vamos lá, rapaziada. Você tem o Thomas Miller, que não é um... Cara, já tá nó. A idade. E o Miller de 9 sempre foi muito esquisito. Ele sempre funcionava muito bem do lado de um 9. Foi testado também, não foi bem. aí você vem punhê também. E 9, todo mundo já sabe. Werner. O Krug. Aí você tem o Mucoco, que é um muito talentoso, mas, ó, 18 anos. Cara, você vai colocar nas costas de um moleque inconsistente. O Koko é um moleque inconsistente. Vai colocar o peso da camisa número 9 na Alemanha no Mucoco. Mas, meus amigos, viva a hipotemia. A hipotemia. Não vai colocar no moleque de 18 anos, mas no moleque de 20. Maximilian Bayer. Bayer. Do Hoffenheim, 20 anos, já é seleção sub-21 da Alemanha e começou a temporada, ó. Gol, gol, gol aqui na Alemanha sub-21, gol e gol. Literalmente, aí, ó, jogou 5 jogos, fez 4 gols. Maximilian Bayer que fala, ó, o Nagelser planeja usar o Maximilian Bayer, né, como o novo número 9 da Alemanha na sua viagem para os Estados Unidos em outubro, né? O atacante fez 4 gols e 5 jogos nessa temporada. BC aí, BC, o hype é real? Todo mundo fala, BC aí, o hype é real? Cara, na minha parte eu não posso falar, porque eu não vi nenhum jogo dele aí, tá? Não vi nenhum jogo dele ainda, vi traços, momentos, os lances. Agora, pelo que realmente vê, ele realmente tem um toque diferenciado, né? tecnicamente, ele parece ser muito bom, preciso ver mais. Mas já é o Nagelser, querendo dar uma sacudida no time. Ferre, esses, Havet, de 9, Miller, eu acho que essa galera aí não vai ter muito cadeira cativa com o Nagelser. Já quero testar aqui Maximilian Bayer na Alemanha, né? Começou muito bem essa temporada, 20 aninhos e, cara, o Nagelser sabe. Outra coisa, diz muito sobre o Nagelser, por quê? Porque ele sempre gosta de ajudar o Nobis se movimentando pra cá, por exemplo, quem não lembra as seguintes situações, ele chegou pro Lewandowski, o Lewandowski, ó, se você se movimentar assim e tudo mais, querendo dar uma opinião pro Lewandowski, o Lewandowski olhou pro Nagelser, o Nagelser. Irmão, eu fiz 40 gols temporada passada, você quer me ensinar o quê? Pegado, né, meus amigos? Pegado, 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 pegado. Então, o Nagelser vai testar o Bayer pra literalmente dar o toque Nagelser ali, né? Toque Nagelser pra... na seleção. Cara, ele vem bem os números provam aí. Eu, particularmente, gente, minha opinião, não vi jogar, e vocês sabem, eu só falo de jogador que eu vi jogar, né? Quando eu falo o Hyperreal, por exemplo, o Girassi, o Girassi, eu vi os cinco jogos praticamente do estúdio que antes de ter falado, eu vi. Eu poderia falar o Hyperreal, o Bayer, vou começar a tentar ver mais jogos dele. Isso aí, eu vou tentar, porque geralmente os horários não ajudam ali, sempre tem ali equipes que eu preciso focar mais pro canal, mas eu vou dar uma olhada nele. Agora, toque tecnicamente, inteligência, ele me pareceu muito on point. eu vou dar uma olhada nele. Eu vou dar uma olhada nele. Eu vou dar uma olhada nele. Eu vou dar uma olhada nele.